Beleza pessoal, conforme a aula passada vejo que está em operação e o cartãozinho aqui, luzinha ligada aqui certinho, tá ok? Enquanto eu estou aqui no frio do inverno, aqui com foguinho aqui, tá? Só para mostrar aqui para vocês, eu vou fechar aqui em cima, tá? Fechei, eu vou fechar isso aqui, beleza? Beleza, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pegar, vejo que eu vou fechar aqui, vejo que eu não tenho mais aberto. Como eu fechei, eu vejo que aqui o meu smart aqui está piscando de novo. Então eu vou executar de novo o processo aqui, tá? Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar aqui, eu vou desativar aquela propriedade do T aqui, eu vou botar o F aqui, tá? Porque vocês já viram que... Não, eu vou deixar o T, pera aí, eu vou deixar o T aqui, é para a gente poder fazer aqui bem passo a passo. Vamos lá, eu vou deixar ele para o modo de bug ficar ativo. Então, o que vai acontecer? Beleza? Aqui continua só piscando. Eu vou botar o meu usuário e a senha aqui, admin aqui. Vou botar aqui o lugar aqui. E vamos efetuar o login. Então ele vai começar todo aquele processo conforme eu ensinei na aula passada, certo? Aqui ainda normal, né? Vamos lá, vamos dar um OK. Debug está ativo. OK. Aí o que vai fazer? Serviço inicia a configuração. Tá? Então o que vai acontecer? Do tipo A3, né? Então vamos iniciar aqui. Começou relampiar aqui, ó. Beleza? Ah, e pronto. Beleza? Tá aceso. Quando ele ficar assim, é porque ele está funcionando perfeitamente. Aqui, ó. Perfeito. Aí eu só vou dar uns OK ali, que daí vai ser a mesma coisa que vocês já viram na aula passada, que daí ele vai ficar o serviço em operação, conforme vocês estão vendo ali em cima, ok? Então, pessoal, é esse o procedimento. Realmente é muito simples mesmo, ok? E aí Obrigado.